Tá com saudade tá aqui do meu corpinho Que tanto te amou e que te deu carinho E o que você fez foi só me esnovar Você pisou na bola e agora quer voltar Com uma piriguete que foi se aventurar E me trocou por ela e com ela foi morar Porque te avisei você ia se ferrar Você me fez sofrer, você me fez chorar Mas ela te usou e te largou na lona E agora você quer voltar pra bobalionar Não, 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 eu não te quero mais Sei que fica com ela e com ela vai ficar E morra de saudade aqui do meu corpinho Que aqui nesse corpinho você não toca mais Não, 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 eu não te quero mais Sei que fica com ela e com ela vai ficar E morra de saudade aqui desse corpinho Que aqui nesse corpinho você não toca mais Tá com saudade tá aqui do meu corpinho Que tanto te amou e que te deu carinho E o que você fez foi só me esnovar Você pisou na bola e agora quer voltar Arromou um garanhão e foi se aventurar E me trocou por ele e com ele foi morar Eu bem que te avisei que você ia se ferrar Você me fez sofrer, você me fez chorar Mas ele te usou e te largou na mão Agora você quer voltar pro bobalhão Não, 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 eu não te quero mais Se quis ficar com ele e com ele vai ficar E morra de saudade aqui desse corpinho Que aqui nesse corpinho você não toca mais Não, 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 eu não te quero mais Se quis ficar com ele e com ele vai ficar E morra de saudade aqui desse corpinho Que aqui nesse corpinho você não toca mais Uuuuh